A CIDADE NO BRASIL O detetive disse que eu duvido que ela apareça. Meus amigos duvidam que ela apareça. Ah, meu Deus. Não acredito que eu tô com você. Todo mundo achou que ela não ia aparecer no nosso encontro. Pois ela apareceu e agora é minha. Você não vai me deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou deixar você me deixar. Está demitido. Depois de sete anos, finalmente conheci a Lana. Só que contei que tinha contratado um detetive. Ela ficou chateada e foi embora. Felizmente me perdoou. Ela me perdoou do quê, David? Me ajuda. Meu Deus. A humilhação não para. Pensei pelo site. Ela concordou em jogar boliche. Tô bem feliz. Vai ser um encontro incrível. Vai ser? Como é que não? Não pedi o telefone. Muito mais fácil usar o chat que tem tradução. Disse que tem pouco tempo. Poderia me encontrar algumas vezes porque ela vai tá muito ocupada. O sobrinho dela deve tá em um campeonato de hóquei. Onde ela precisa se ausentar mais vezes. O sobrinho deve tá na liga profissional da Ucrânia. Que é a única coisa que me faz pensar a ocupação dela. Ou é isso, é a academia. Ah lá. Como tá frio hoje. Foi comemos sobretudo. Burro, pacacete, viu? Me ajuda, David. Ela não gostou desse sobretudo. Taca fogo nessa bota. Ou doa pra alguém que precisa. Tá muito linda. Igual a ontem. David contratou um detetive. Fiquei bem chateada. Acho que ele ficou ansioso esses últimos dias. Bom que ela citou dias, mas faz um pouco mais que isso, tá? Eu acho que sete anos dá um pouquinho mais do que dias aí. Faltou intensidade na palavra dela. Quero te levar num lugar. Que tal a gente tirar algumas fotos? Claro. Olha só. Ele é bom tirar foto, né? Ele não deixa teto na foto. Eu gostei disso daí. Tem uma visão boa, né? Um olho de fotógrafo. É natural. É um vídeo. Que desespero. Coloca certo esse negócio que eu taca pra baixo. Tem mais teto do que cabeça. Vamos sair desse frio. Eu acho que nunca estive tão próximo assim da hora de jogar boliche. Como assim você acha, David? É uma certeza que todo mundo aqui tá atento. Tá me dando todas as dicas de que o nosso relacionamento tá indo na direção certa. Mas ela não demonstra muito carinho. Isso é um problema. Desconfie, viu? Desconfie. Vou ter que dar o primeiro passo. A gente vai apostar alguma coisa? Hmm. Aposta um beijo, vai, David. Assim vocês dois ganham com isso. Olha só. É o tipo de aposta que o casal deve fazer sempre. Os dois ganham, com certeza. Se eu derrubar todos com uma bola só, ganha um beijo? Previsível? Meu Deus. Que bicho bom. Adoro essas coisas previsíveis. Vamos. Tá bom. Acho que é um pouco cedo pra um beijo. Eu também acho. 14 anos é o mínimo aí pra poder pegar na mão, viu? Eu acho que ele foi até muito apressadinho de ter te dado um abraço. Deveria ter colocado ele no lugar dele naquele momento. Assim ele nem faria essa proposta pra você. Desconfie que seja sério. Mas enfim, vou deixar que vocês tirem as próprias conclusões. Lembra que eu era um jogador profissional de bolígio. Eu tinha uns 20 anos. Parece com o Big Ed. Não parece com o Big Ed mais jovem? Daquela foto do bigodinho igualzinho. Deve ser parente. Agora entendi a persistência. Então, eu sei como fazer strikes. Ai, não é possível que você saia. Ai, vambora então. Um, dois, três, vai. Foi boa. VAMBORA! VAMBORA! É isso aí. Você jogou daqui antes. Vamos sentar daqui. Um, dois e... Tá ficando cada vez melhor. Vai lá, David. Mostra pra ela como se pega em uma bola. Tenho que me esforçar ao máximo em fazer um strike. E a Helena me dá um beijo. Tá valendo muito essa bola. Vambora! Olha lá! Que pena, David. Vai ficar aí pra 2038, viu? Que vai ser a próxima vez só que ela vai se encontrar. Jogador profissional. É isso. Olha, pra você ver. Ele foi muito bem sucedido na profissão dele, viu? Por isso que eu virei streamer também depois de ter feito publicidade. Eu me sentia como David. Será que eu não ganho um beijo só por ter vindo até aqui? Fala que não, por favor. Cor da cor. Regra é regra. Jogo é jogo. Não. É agora! Pra quem esperou sete anos. Foi cinco vezes pra Ucrânia pra encontrar e as cinco vezes ele não conseguiu. Aliás, a quinta sim. Errar 15 vezes os pinos não é assim tão ruim. Hora de pagar. Pode vir aqui. Isso. Faz esse gesto mesmo. Ficou legal. Tá puxando. Ah, só isso? Eu acho que daqui não foi nem na boca. Foi na trave, pessoal. Aqueles beijos sem querer, sabe? Vai falar que foi maravilhoso. Vocês querem apostar? Nossa. Quando minha boca, mesmo que foi por pouco tempo, minha boca tocou a dela e eu me senti no céu. Foi o melhor beijo que eu levei na minha vida. Nós até trocamos uns beijinhos. Achou que eu ia conseguir fazer um strike? Achei sim. Achei que ia. Que bom que não conseguiu de primeira. Deu pra me ganhar um pouco de tempo. Sei que o David quer mais contato físico. Ela jogando pra arrebentar. A gente precisa passar mais tempo juntos pra eu ter certeza. Se é isso que eu quero, só o tempo vai dizer. David é um péssimo fotógrafo. Ele deixa muito espaço pra cima. Dá um desespero. Quer ir até o arco da amizade dos povos? Tá bom. Não vai. Ela vai falar pra você que você é só um amigo pra ela. Não cai nessa cilada. Tô muito feliz em ver que as coisas estão só melhorando. Tô com a minha namorada Lana no arco da amizade. Gostei dessa frase, viu? Contraditória. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Vamos jantar. Quero uma coisa romântica. E eu preciso conversar sobre o nosso noivado. Talvez você precise de uma taça maior de vinho. Ou de tequila. O que ele quis dizer com essa informação? Será que é pra aquecer ou pra ir esquecer? Tô gostando de passar essa noite do lado dele. Eu me sinto bem quente. Que isso? Olha o emoji de diabinha que ela tava usando com ele. Parece que tá fazendo efeito, hein? Não sei não. Olha lá. Pessoal, essa mina tá... Ó, ó. Ela ama ele. Estão aí tirando conclusões precipitadas como se ela tivesse interessado em green card nos Estados Unidos. Ela quer o pacote completo. O David é um almão. Quero um macarrão com coelho. Você come coelho? Sim. Legal. Então você come coelhinhos? Eu não entendi a relevância da pergunta dele, mas... Eu imaginei que ele ia fazer uma analogia direta a coelhos e... Como eles se reproduzem. Você come coelhos? Mas e a cenoura? É o nosso primeiro jantar. É... Um brinde a você. Olhando pra mim. Olhando pra você. Me divertindo muito com você. Dá pra ver. Feio. Tá curtinho, né? Beijo, beijo. Pensei o suficiente pra saber que ela é mulher da minha vida. Eu só preciso descobrir o que ela está sentindo. Acho que é tempo suficiente pra ele pedir em casamento. Já passou aí umas duas horas. Big Ed já estaria aí no terceiro pedido. Terceira pessoa diferente, viu? O visto é para noivos. Enviemos as fotos. Demora 12 meses. Já conversamos sobre oficializar o que você precisa saber pra decidir que sou o cara certo pra você. dar informação já pra ela. Ela quer confete, ô David? É isso. Já falou. Ela precisa do green card. É isso. Ele já tem o que ela quer. Espero poder dar uma resposta antes de você voltar para casa. Quero que você tenha certeza que me quer também. Quero te convidar pra passar a noite comigo no meu hotel. Será que ela tá sem lugar pra dormir? Porque ele tinha falado que não precisava ter contato. Carinal, mas às vezes é o test drive, né? Às vezes tá dentro do pacote aí também de ela saber se quer ou não, né? Tá frio lá também. Menos 3 graus. 4. E ela mesmo confirmou que fica aquecida perto dele. Um pouco cedo para aí. Mais um movimento aí precipitado. Vou começar a chamar você de coelhinho mesmo, viu? Mas enfim, ela definitivamente não vai comer coelhinhos. Te pedir em casamento? O que você vai dizer? Não sei. Só nos conhecemos há dois dias. É que tudo aconteça devagar. Espera. Ela mostre o carinho. Sim, eu posso pedi-la em casamento. Vai dar certo. Eu tô confiando muito nesse casal, viu? Tô sentindo uma alegria comigo. Vocês estão sentindo isso também? Espirrou no olho. Isso daí dói. Continua fazendo planos pelo site. Quero muito parar com isso. Porque eu continuo pagando pra gente conversar. Pega o número de celular dela. Para, David. Já deu. Tá na hora de saber se podemos começar um novo capítulo juntos. Quero voltar pra casa, noivo. Vamos nos encontrar num café agora à noite. Se ele não se livrar desse casaco aí, eu acho que esse relacionamento não vai pra frente. E ela não reclamou de absolutamente nada em relação à aparência dele, em relação às atitudes nem nada. Mas do casaco, sobretudo, ela reclamou. E ele continua usando essa b**** até agora. Não aquece nada. Casaco aí, ó. Fino. Tão feliz que você veio. Meu amor. Temos uma ligação forte. A gente precisa passar mais tempo junto pra poder criar um laço emocional profundo. De preferência no site. Porque lá o minuto é em dólar. Tô muito feliz por termos nos conhecido. Finalmente. Preciso voltar pra casa. Eu não quero mais falar pelo site. Tá olhando pro tênis. Lendo pras coisas que comprou com o minuto do site. Tá refletindo. Será que vai valer a pena? Se é pra gente conversar fora do site, eu aceito. Essa é a cara da felicidade, pessoal. Mais uma vitória pro nosso herói David. Que vai conquistando ponto a ponto o coração da senhorita Lana. Ou seja, agora ele já tem o celular dela. Eu acho que é pelo celular. Mas pode ser também por carta. Ou telegrama. Afinal de contas, tudo isso é fora do site. Será que ainda existe pombo? Tô apaixonado. Eu quero te dar uma coisa. Pode ser burro, velho. Não faz isso. Não é hora, David. Burro, burro. Com esse celular, a gente vai poder conversar sem ser no site. Qualquer hora do dia. Pode conversar por vídeo. Também tem um tradutor pra gente. Você gostou? Eu não sei. Um iPhone é caro demais, pessoal. Não sei. O anel custa mais barato que o iPhone. Eu acho que eu daria o anel, viu? Se é pra gente conversar fora do site, eu aceito. Tô muito feliz. Eu também. Viu só? Com o celular, vamos poder conversar quando quiser. Eu tô tão feliz. Ela gostou do iPhone. Eu não sei se foi esse encontro que foi muito bom ou se o iPhone que ela gostou. Porque ela sorriu a primeira vez. Falou que tá muito feliz. Detetive particular. Enviou uma lista de sites pra mostrar onde ela encontrou as informações da Lana. Ah, olha o detetive agora. O detetive tá querendo aí limpar a barra dele. Falando, não. Ela ainda é uma golpista. Se eu fosse ele, eu já tinha aí, ó. Bloqueado. Esse cara faz tempo. Esse cara quer atrapalhar. Eu falo pra você que ele tá aí com olho gordo. Outra coisa. Existe a possibilidade real dele gostar também da Lana e tá com inveja. Ele é detetive. Ele tá investigando ela. Seguindo os passos dela. Vai ver um stalker enrustido. Eu o demiti. Mas ele decidiu me enviar os links de qualquer jeito. É a foto dela. Mas com outro nome e outra cidade. Anastasia, que mora em Moscou. As ucranianas são parecidas. Não é ela, não. Outra foto da Lana. Ah, não é possível. E aqui diz que tem 28 anos. Ela tem 28 mesmo. Tem três perfis nesse site rosto. Isso tá online. Esses links não provam porcaria nenhuma. Exato. É isso que eu falei pra vocês. É fake. Não prova nada. Vou com ele até o final agora. Serguei. Acrescente esta foto. No meu caso. Eu falei que ele ia se vingar da melhor forma possível. Falou. Você é um b**** de um detetive. Acrescente essa foto. Tome essa fotinha aqui. Isso é o doce sabor da vingança. Casa encerrado. Amanhã eu volto pros Estados Unidos. O chapeuzinho que da hora. Meu Deus do nada. Ele já virou um ucraniano. Achei lindo, lindo. A Lana tá ocupada cuidando do sobrinho. Eu fiquei um pouco chateado. Sobrinho joga hóquei né. Será que é na liga infantil, juvenil, infantil, infantil? Liga maternal de hóquei. Ela precisa cuidar de um sobrinho que joga hóquei. Um esporte que é tão family friendly. Que não tem violência. Que não tem contato físico. Que não tem brutalidade. Feromônios. Que não tem testosterona. É realmente aí. Ele precisa ser cuidado. Vai ver. Ele torceu o pé. Estou me sentindo um pouco sozinho. Queria muito ter passado mais tempo. Ainda não sei o que ela acha de se casar comigo. Me prometeu que vai me levar ao aeroporto amanhã. É o mínimo que ela pode fazer. Se já foi tantas vezes esse aeroporto sozinho. Se somar as idas e vindas. Só nesse da Ucrânia foi oito vezes. Na verdade nove. Agora seria a décima vez. Ela quer se despedir no último minuto. Eu já estive diversas vezes em aeroportos. Vendo casais se despedirem. Sempre pensei. Eu queria viver isso. Que estranha obsessão. Não tô entendendo. O que que tem de legal nisso? A despedida eu sei. Eu entendi. Pra quem nunca teve nada. Essa semana na Ucrânia foi significativa. E a despedida também vai ser. Pelo menos agora eu posso ligar pra ela. Eu acho que ele vive mesmo num filme hollywoodiano. Ele quer todo o pacote do filme. Até as brigas. A despedida. O remember. A volta. E quem sabe o divórcio. Eu não preciso saber o ucraniano pra saber o que aconteceu ali viu. Nessa hora todo mundo soube o ucraniano. Amor. Eu posso esperar pra te ver amanhã. Beijos. Valeu a pena conhecê-la. Verdade é que eu ainda não tenho uma noiva. Preciso colocar um anel no dedo dela. Acredite. Ela precisa mais do que você comprovar que está noiva. Porém eu não sei se ela tá levando em consideração o fato de que ela também vai precisar dormir e acordar com você. Na verdade a única explicação para ela te enrolar é essa. Colocando na balança se vale a pena. Mas eu acredito que vale. Afinal de contas ela se sente aquecida perto de você. Minha quinta viagem foi um grande sucesso. Mas sei que já estaríamos noivos. Estão casado de alma há muito tempo. Oi. Oi. Tudo bem amor? Obrigado por ter vindo. Felizmente a Lana veio ficar comigo nos últimos minutos da minha estadia. Que coisa boa. Ela abraçou forte viu. Ela não quis soltar não. E tá pronto? Eu tô pronto. Aproximamos muito nesse tempo que ele passou aqui. É uma pena que ele esteja indo embora. Falei que ela tá apaixonada. Ironicamente no último dia. Com os últimos minutos de estadia dele na Ucrânia. Foi os momentos que eu vi que ela ficou mais feliz. Fico feliz com isso viu. Porque olha. Demorou para reconhecer. Mas reconheceu. Como você está se sentindo em relação ao nosso relacionamento? Ela falou de Brasil e Marcos Uchoa. Eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o pivô do relacionamento aí. Pode ser o ex dela. Nosso relacionamento se desenvolveu muito bem. Eu vou poder me comunicar melhor com você. Tu vai ser ótimo. Viu quase. Eu acho que o tradutor arrisco de dizer que estava errado. A gente acertou aqui. Vai ser quase impossível dizer adeus. A lana é muito importante para mim. Eu já vou. Ela tá triste visivelmente pessoal. Mas eu não quero isso. Eu sei. É. Deu dois beijos. Olha só agora. Ele vai falar sobre esse beijo o resto da vida dele. Não vai mais escovar o dente. Ele vai colocar uma película protetora agora para não sair o gosto. Hum. Pessoal. Qual que é pior? O beijo ASMR do Big Ed? Ou o abraço intensivo orgásmico do David? Eu tô na dúvida. Eu acho que tá pau para os dois. Viu? Eu não sei se precisava dessa gemensão. Será que tá no original? Tá dessa forma? É tipo Chewbacca né? Chewbacca que faz uns sons assim. Deixa eu mostrar para vocês. Para quem não conhece ainda. Eu acho que ficou mais fiel ao original. Eu acho que ficou. Mas enfim. Vambora. Desculpa pessoal. Foi só uma licença poética. Tá bom. Eu te vejo em breve. Vai voltar. Tem mais um pouco. Eu não quero ir ainda. Pronto, 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 pronto. Já foi, já foi, já foi. Desculpa pessoal. Acho que isso é tóxico. Em algum grau deve ter que ser tóxico ganhar parte. Por favor não cancele. Não, não. Quer se casar comigo? Não. Vocês querem mudar ou a gente continua? Neste momento temos Paul Karine. Big Edna ainda vai. Tá interessante hoje, não tá? Estão preparados? Estão olhando, David. Sim. Sim? Eu sabia pessoal. Sim. Sempre tornei o Chewbacca. Vambora. Muito bom. É lindo. Isso é diamante falso. Vocês que desconfiam de quando aquela voz lá no seu coração, não é nem na mente. Fale pra você. Vá. Fala e te amo no primeiro encontro. Dê um beijo no nariz da pessoa. Ótimo. Obrigada. Fale pra ela que você não quer sair de perto dela. Planeje filhos. Quantos filhos? Quando a voz interior te diz isso e você acha que é muito cedo. Lembre-se. David precisou de 7 anos. Sim. Porém, algumas horas só. Para conseguir noivar com o amor de sua vida. Ou seja, não desista. Se você acha que você é prega. Cringeira. Se você acha que você é precoçona. Precoção. Saiba que o David tá aqui pra provar que funciona. Funciona e deu certo. Ele calou a boca de todo mundo. Dessas 3 mil pessoas que estão no chat agora e do detetive. Fora o casal de amigos que ele ainda não contou. Agora ela é a minha noiva. Toda minha. Todo mundo achou que ela não ia aparecer no nosso encontro. Pois ela apareceu e agora é minha. Sim. Ela tá muito feliz com essa informação de posse. É como se fosse um carro, né? Uma casa. É um bem. Um bem adquirido. Colocou o anel, é dele agora. É isso. Vai colocar com adesivo nela. Ou pedir pra tatuar, né? Foi Deus que me deu. Minha noiva. Hum. Tá. Ela tá com cara de quem deve. É só a preocupação do que ela vai fazer agora. Faz 8 contas nos 8 sites que ela tem. Vai valer a pena fechar? Já colocou na balança se financeiramente é viável? Não sei. A gente vai poder dar entrada no visto e ficar juntos. É isso. Agora achei minha cara a metade. Eu consegui. Olha, de verdade. Julgando pelo plot twist. Julgando por tudo que tá acontecendo aqui. Eu nunca vi um negócio tão extraordinário quanto esse casal, tá? Eu nunca vi mesmo. Tipo assim, pra mim. Nem o 7 a 1 que o Brasil levou lá foi tão impactante quanto esse rapaz aí. Parabéns, viu David. Você calou a boca de todo mundo. Não sei mais quantas cenas vai durar isso calar a boca. Mas enfim. Tô feliz por você. Tô mesmo.